Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma conexão aqui do DataLocker juntamente aqui com o Google Planilhas Só que eu quero mostrar uma coisa aqui que o Google DataLocker tem que o Power BI não tem Não é um erro, mas é um probleminha que as vezes as pessoas tem dificuldade em fazer conexão E depois não sabe o que aconteceu Eu vou aqui em Locker Studio, né? Locker logado na conta do Gmail, do seu conta do Google Acesso lá o DataLocker Vem aqui, ó, relatório em branco, tá? Vai ser a primeira conexão com o relatório Eu já tô fazendo esse relatório, mas isso daqui surgiu agora e eu resolvi postar Vem aqui, ó, se não aparecer essa tela pra você, você vem aqui em adicionar fontes de dados aqui em cima Vai ser da planilha Então, clico lá na planilha O nome da minha planilha chama Acadêmico É... Acadêmico É... Só Acadêmico, né? Ou você pode pegar o link direto aqui, tanto faz Vem aqui em Dê Minha Propriedade Acadêmico E eu vou pegar esse aqui, ó Esse aqui que é a certificação Aqui a coluna B, ele tem dados Só que ele tá oculto aqui pra... Pra não ficar mostrando o nome de pessoas, tá bom? Mas o resto aqui não tem dados, ó Essas colunas aqui que tão em branco não tem dados Só tem o nome das colunas Olha a diferença com o Power BI Se você vier aqui em Acadêmico e Certificação E vir em Adicionar Que eu tô adicionando Aqui eu tenho que adicionar uma a uma, né? A cada... Aqui uma pasta de trabalho E cada planilha aqui dentro Seria uma tabela aqui no... No seu Google Locker, certo? Então eu venho aqui em Certificação e Adiciono Quando eu vier aqui em Certificação e Adicionar Você vai ver aqui do lado na fonte de dados aqui, ó Que ele não me trouxe todas as colunas Olha aqui Ainda eu tenho aqui, ó Número do Cândido, Celsius, Rastreio, etc Tá vendo? Ele só vê até o status da certificação Se você olhar direitinho aqui, ó Você vai ver que ele só vê até o... Ele vê tudo, né? Assim, ele vê a metade, né? Digamos assim Ou seja Essas colunas que estão em branco, ela não foi Então o que você faz pra resolver isso? Você pega e coloca alguma coisa nessa coluna Pelo menos uma... Pelo menos na primeira linha Pode colocar o zero mesmo Se você não tiver nada pra preencher O Google Locker não puxa a coluna se tiver vazia Então, primeiramente Pra fazer a conexão Pelo menos pra fazer a conexão Você tem que ter dados nessa coluna Beleza? Você vem aqui, preenche com alguma coisa Depois você pode apagar Mas é só pra ele conectar É pra ele reconhecer a coluna Que aquela coluna ali vai ter dados Aí você volta aqui E agora você pode... Vamos lá atualizar pra ver, ó Vem aqui, né? Aqui, ó Vou atualizar dados Ele não vai aparecer porque não é dados Certo? Porque ele só vê a coluna Então eu vou ter que reconectar ela Ok? Olha lá, ó Aqui não veio Então eu venho aqui em recursos Volto aqui, ó Em... Em... Gerenciar fontes adicionais Ok? Vem aqui na... Na que eu construí Vem aqui em editar Ó Aí agora aqui embaixo É que você atualiza campos Porque lá Você não tá atualizando campos Você tá atualizando dados Aqui, ó Aqui você atualiza dados Ou seja Se tiver um dado novo Você atualiza aqui Aqui você atualiza campos Então você clicou Atualizou os campos E ele falou Olha, tem campos novos Olha lá, ó Configuração e tal Tem campos novos Por quê? Porque agora ele tem dados Foi uma coisa que É... Há algum tempo atrás Eu falei Ué, mas cadê as... Cadê as colunas? Cadê as colunas? Cadê as colunas? E mexe daqui Mexe dali E consegui achar essa coluna Então, diferentemente No... Ele é um pouco Ele é um pouco Contraproducente Digamos assim Do que o Power BI O Power BI Se você tiver uma tabela vazia Ele traz a tabela vazia E depois quando você adicionar dados As tabelas já vão estar lá Ele não Ele tem que ter dados na tabela Pra depois você trazer pra cá Olha lá Agora vem todas as... Agora vem todos os dados Que tá lá Tá vendo? Todos Então, é isso aí E vambora ser produtivo Um abraço E aí E aí